Aqui na Bela Avenida Getúlio Vargas, Feira de Santana, Bahia, é o local adequado para falar sobre gases intestinais. Quem quiser soltar um burro, só vem para aqui, para Getúlio Vargas, que não tem ninguém observando. Mas os gases, eles se formam aí no estômago, se formam no intestino e é produzido por fermentação de alimentos. Então, controle alimentar, não ingerir determinados alimentos que produzam gases, para não dar distensão abdominal, não dar dor abdominal, não dar incômodo. E às vezes a eliminação também, traumática, é levando a mau cheiro, a dor. Então alimentos como ovo, repolho, feijão, pão, lácteos, alimentos gasosos como o araná, refrigerante, cerveja, tudo isso produz gases. Exercício físico e controle alimentar, são suficientes para controlar os gases. Os gases podem dar problemas, principalmente com as diverticulites. Então cuidar.